Novo dia nasceu Você não sabe por onde começar E acha que tudo já deu Ontem foi duro E quase nada conseguiu Imagino como deve ter sido Mas hoje a ordem é se levantar É mais uma oportunidade Vem me dar sua mão Não perca a esperança Deus é consigo Não vou te abandonar Eu vou contigo Eu sou Deus quem apontar A estrela que vai brilhar A estrela que vai brilhar Eu sou Deus quem apontar A estrela que vai brilhar A estrela que vai brilhar Levanta e vá Agora é o sucesso de hoje Desde os fracassos de ontem Levanta e vá Levanta e vá Então vamos Fazer história Ultrapassar as nossas metas Vamos Tentar memórias Inspirar mais pessoas Mas hoje a ordem é se levantar Levanta É mais uma oportunidade Vem me dar sua mão Não perca a esperança Deus é consigo Deus é consigo Não vou te abandonar Eu vou contigo É só Deus quem aponta A estrela que vai brilhar É só Deus quem aponta A estrela que vai brilhar Levanta e vá A estrela que vai brilhar 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 Amém.